Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! Eu estou aqui na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e não poderia deixar de passar aqui no stand da HarperCollins, que além de você conferir os livros maravilhosos de Tolkien e todo catálogo da editora, você pode conferir também esse anel gigantesco ou precioso. Passe aqui, tira uma foto que fica bem legal. Depois do período de pandemia e após 4 anos desde sua última edição em São Paulo, a Bienal Internacional do Livro volta a ser presencial. O evento acontece de 2 a 10 de julho no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo, e conta com a participação de 182 expositores e cerca de 500 selos editoriais. Eu fui no sábado, que foi o primeiro dia, tinha muita aglomeração e muita fila. Segundo a organização do evento, a venda de ingressos superou a expectativa, mais de 1 milhão de ingressos foram vendidos e eram esperados 600 mil. Acredito que durante a semana o evento esteja bem menos lotado, mas mesmo assim leve algo para comer e beber, pois as filas e os preços estão um absurdo. Esse é o stand da editora Roco, que sempre é um destaque nesses eventos. E o foco, é claro, é Harry Potter. Depois eu volto aqui com paciência. Chegando no stand da HarperCollins Brasil, a editora recriou o cenário do livro Morte no Nilo, obra de Agatha Christie. Os visitantes podem tirar fotos nesse luxuoso barco. Em uma das entradas do stand você já encontra de cara os livros de Tolkien. E o lançamento é o Senhor dos Anéis, com as capas da série Os Anéis de Poder. E agora a atração principal, o precioso, ou um anel de poder gigante, ficou surreal, ou um anel com as inscrições acesas e de fundo as capas da série Os Anéis de Poder. Pegando a fila para tirar foto você ganha um marcador exclusivo desse evento. Comprando acima de 200 reais você ganha uma eco bag temática e exclusiva. A editora tentou aproveitar ao máximo os lados do stand expondo as obras de seu grupo editorial. Temos uma parede inteira com a coleção de C.S. Lewis lançada pela Thomas Nelson Brasil, que é o selo cristão da HarperCollins Brasil. Esses são os livros mais vendidos de todo o grupo editorial. Só que eu acho que erraram, porque o Hobbit está em quarto lugar. O correto é o Hobbit em primeiro lugar, né? Se você concorda comigo, deixe nos comentários. E esse é o stand do Submarino, que é um dos maiores do evento. Submarino uma realidade bem legal é o escape room Harper Collins baseado no livro o telefone preto do escritor Joe Rio e essa experiência te dá uma surpresa no final obviamente não poderia faltar Tolkien no stand do Submarino e é claro que temos o stand da Amazon afinal quem vai pagar as minhas contas não é mesmo só que não e para quem curte HQs e mangás no stand da Panini temos coleções maravilhosas temos essas edições aqui de Dragon Ball e Dragon Ball Super são edições padrões e temos as edições de luxo que são as minhas favoritas que contém algumas partes coloridas originalmente pelo autor Akira Toriyama e para quem curte Ataque dos Titãs temos uma prateleira inteira desses mangás voltando ao stand da Roku você pode tirar fotos com o livro gigante de Harry Potter e a Câmara Secreta ilustrado por Mina Lima às vezes podemos encontrar algum cosplay por lá e obviamente a decoração principal é de Harry Potter e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscreverem no canal de deixar um gostei e e ativar o sininho das notificações isso me ajuda muito e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto